olá galera beleza mais um vídeo pra vocês aqui quem fala é o tri fazer os comentários sobre respeito dessa nova atualização aí com respeito às tropas né eu aqui na minha vida eu pei o a curandeira e o mineiro né que os dois estão level 5 e o feitiço de cura que é da atualização passada né e eu tô usando uma formação que vai 32 mineiros com 5 curandeiros e 5 quebra-muros né 4 feitiço de fúria e dois de cura então assim os ataques até que tá indo bem apesar de que porque teve atualização muito das vilas estão assim com defesa do plano principalmente as torres inferno né mas a tanto quanto os pts quanto as quantos ataques né o quando não é pt a porcentagem tá alta né que nem aqui noventa oito por cento noventa e cinco noventa e oito pt 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 e o que que foi um pouco baixo que eu deu ter errado algum lugar 52 por cento né outro pt noventa e dois e oitenta e um por cento quer dizer esses dez ataques é quatro foram pt e 45 com uma porcentagem bem alta né então é o tipo de ataque acho que tá valendo a pena né para o pessoal aí testar né vou tá deixando gostando do vídeo aqui para vocês verem como que eu tô fazendo beleza e obrigado e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.